Fala pessoal, Eric aqui. Estou hoje reunido aqui com o Maestro, eleito o melhor coach do Brasil pelo segundo ano consecutivo, né Maestro? Como é que tá aí as coisas? Tudo bem, tudo bem. Fala o pessoal aí de casa, o pessoal que tá assistindo mais aí. É sempre uma honra estar aqui como convidado e obrigado aí já por citar o prêmio novamente aí que eu tive a oportunidade de receber. Ah, que isso Maestro. E a gente, assim, já começando a falar disso, né cara, você foi premiado duas vezes seguidas como melhor coach do Brasil, você ainda não é o coach que passou por aqui que mais venceu o CBLOL, porque a gente tem uma Baxel, né, que ele venceu quatro, mas você já é o coach brasileiro acho que mais venceu, certo? Se eu não me engano, a maioria dos coaches brasileiros venceram um CBLOL, alguma coisa assim, né? É, eu acredito que brasileiros de CBLOL sim e além disso, se contar outras conquistas, né, Superliga, outras competições aí, né, desde que eu comecei a trabalhar, eu acho que já atingiu um patamar legal aí de resultados. Legal, e uma coisa que assim, que é legal, né, que muita gente fala da NTZ e até mesmo assim vocês e toda a comissão técnica da NTZ começou a ganhar muita, como é que eu posso falar, começou a ganhar mais um spotlight, assim, a galera começou a ver que é um pouco diferente, né, foi que vocês mudaram muito de time e o time meio que sempre continua ali disputando o topo, né? É, teve a geração do Exódia e etc, aí teve aquela saída do Peter, o Aiel na época também tinha um hype gigantesco nele, ele saiu e tudo mais, e aí vocês vieram com essa geração nova, venceram, né, dois splits já com eles e agora vocês estão de novo reformulando tudo isso, né? É, como, como, como que você, por exemplo, enxerga isso, né, da NTZ nunca tá indo atrás de medalhões e etc, sabe? Como que é a sua visão em relação a isso? Tá, eu acho que é uma, uma filosofia que o clube tem, desde que eu entrei, na verdade, acho que o clube já tinha um pouco dessa filosofia de, de apostar em pessoas que estão desacreditadas. Renegados, né? É, os renegados, aquela época toda, teve até isso no slogan, né, da, da, do marketing do time e eu acho que aliado também a essa, a essa filosofia que existia lá e por isso que eu tive a minha chance inicialmente, né, é, eu acho que tem uma questão de como a gente veio construindo a nossa staff, né, é, essa semana, inclusive, nos treinos eu, eu tive uma, eu tive um elogio de um dos jogadores aí mais novos, falando como a gente criou uma estrutura boa pra que sempre que entrar uma turma nova, uns jogadores novos, a gente continue tendo uma estrutura muito forte, né, então eu acho que ao longo dos anos a gente veio criando um esquema de funcionamento tático da, 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 da comissão técnica que faz com que a gente mantenha a nossa filosofia e mantenha um estilo de jogo muito parecido, independente de quem entre, né, então eu acho que a gente tá tentando atingir um nível de, de, de maestria aí na, na, na execução da, da comissão técnica pra que seja um reconhecimento já do próprio jogador, quando ele entra, ele já entende como funciona uma estrutura e ele tem muito mais ferramentas pra poder fazer aquilo funcionar. Sim, e falando, assim, um pouquinho sobre os jogadores que entraram agora, né, a gente tem, por exemplo, o Kabu, que, na minha opinião, hoje ele tá um pouquinho como um jogador renegado, né, já teve um certo auge, né, e é um cara que, assim, o Revolta já jogou com ele, é um cara que é muito bom também, já teve, já sempre foi muito elogiado mecanicamente, e tem o Boal também, que é um jogador novo, que foi muito criticado até por parte da torcida do Flamengo, né, pela passagem dele lá, né, por certos pontos, assim, tudo mais. Esses dois jogadores, por exemplo, chegam, assim, nesse, nesse status, né, que vocês vão ter que trabalhar com eles, né, como que tá sendo aí com os dois? Tá, olha, a gente tem pouco tempo de trabalho junto, né, mas, do que eu posso falar, assim, da minha experiência que eu já tive com jogadores passados e desses, eu tenho uma experiência até agora 100% positiva com eles, porque os dois chegaram numa situação, assim, eles sabem dessa responsabilidade deles e de como eles chegaram aqui aos olhos do público, né, tendo que se provar, tendo que realmente mostrar pras pessoas e tal, e o que eu posso dizer, o que eu encontrei neles é muita vontade, muita vontade de aprender, cabeça aberta, sabe, são coisas muito importantes pra quem tá chegando nessa situação, tanto pra jogadores novos, né, acho que o Boal, ele tem um mix dos dois, né, ele é um jogador talentoso e um futuro promissor, e ao mesmo tempo ele teve uma pequena experiência em que as pessoas já acham que ele poderia ter dado mais, né, então, acho que pra ele é duplamente efetivo essa situação de ter a cabeça aberta, né, e não só isso, Eric, mas também o fato deles já terem se inserido muito bem, então, com os jogadores mais antigos e tal, já tem brincadeira no backstage, entendeu, eles já conversam numa boa, já trocam ideia, estão trocando ideia sobre jogo, então, a experiência que eu tive até agora com eles é muito positiva, eu acredito na evolução rápida desses Luz. Legal, é, uma coisa assim, que eu cheguei a comentar com o pessoal, né, que o Boal, por exemplo, ele foi muito criticado naquele Flamengo, só que foi um Flamengo que nem o Luz tava jogando bem, né, foi um Flamengo que tava todo mundo mal também, né, é, você mesmo falou que ele é um jogador muito talentoso, você, trabalhando com ele hoje, você vê muito futuro nele também, você vê que ele é um cara realmente que pode, sei lá, despontar muito aí nos próximos anos, o que que você tá achando? Tá, eu acho que o primeiro é comentar isso que você falou daquele Flamengo, eu acho que o Flamengo é uma organização que tá precisando provar pra gente que tem uma gestão boa e que pode melhorar a gestão deles, né, eu acho que por todo mundo que já passou lá, a gente vê que eles têm uma boa estrutura, assim, eles têm um bom nome, uma boa marca, que todo mundo quer jogar, quer representar o time, mas ainda tá faltando alguma coisa ali dentro, né, então eu acho que isso fica, fica como um aleta aí pra eles, né, e eu acho que o Boal vindo dessa situação, encontrando uma situação um pouco mais estruturada, um pouco mais, é, com a mentalidade mais estruturada também, eu acho que ele tem tudo pra despontar. Do que eu vi ele até agora em treinos e solo kill, ele é um cara extremamente talentoso, é um cara que sabe improvisar, né, é um cara que se ele tá numa situação difícil, ele consegue sair, ele tá sempre buscando oportunidades, então mesmo quando ele tá atrás do jogo, ele tá olhando pro jogo e vendo onde ele pode se inserir como alguém útil, são coisas que você vê normalmente em jogadores veteranos, assim, sabe, você vê essas qualidades de se adaptar, de buscar jogo, de chamar jogo, em jogadores mais confiantes, veteranos. Então eu acho que ele já tem alguns sinais de que ele pode ser um grande jogador, e agora resta ver se ele vai conseguir se inserir no grupo e saber transferir isso pro time dele. Sim, legal. E o outro jogador também que entrou é a Revolta, né, que ele tem história com o clube, é um cara muito famoso e etc. E uma coisa assim que eu queria até te perguntar sobre o Revolta, né, o Revolta tem um perfil muito de liderança, né, e você já deve estar, você já devia saber disso também, né, como que tá sendo essa questão de liderança, tanto a sua liderança como treinador e a liderança do Revolta, se isso pode acabar chocando em algum momento, né, se vocês já bateram cabeça em algum momento, porque eu sei que o Revolta é um cara que realmente, tipo assim, ele puxa muito essa liderança também, né, como que tá sendo isso? É, essa era uma dúvida que eu tinha também, ao longo do tempo você vê que, eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de liderança acabam assumindo, né, independente, né. Então, a gente não tinha uma liderança centralizadora, né, nunca teve na INTZ, na verdade, desde que eu assumi, pelo menos. E a gente, o Revolta saiu, né, talvez, né. Exatamente, exatamente. O Chine não era esse cara de liderança centralizadora e tal, muitas vezes ele fazia papel de liderança, mas era muito mais difuso, era uma liderança muito mais diluída, vamos dizer assim, né, e o Revolta, ele realmente tem esse papel, e ele não liga muito pra responsabilidade disso, assim, não pesa negativamente pra ele, o que eu já acho muito legal, na verdade, né, eu não conhecia um jogador assim, então, muito interessante, mas sim, eu acho que tem choque, sim, e pra mim, na verdade, eu até conversei com ele esses dias, né, a gente tava falando sobre jogo, e a gente engatou uma discussão de, que era pra ser resolvida em 10, 15 minutos, durou duas horas e meia, né, de discussão sobre jogo, sobre estilo de jogo, e eu comentei com ele, depois de tanto discutir, né, de tanto fôlego, eu falei, cara, olha como é positivo, né, a gente tá aqui discutindo coisas diferentes, ideias diferentes, e por que não, elas não podem coexistir, né, então, é, sinceramente, falando sinceramente, eu preciso aprender ainda a trabalhar com isso, porque eu nunca trabalhei assim, né, então, eu acho que vai ser uma experiência muito positiva pra mim, espero que seja uma experiência positiva pra ele, e quem sabe, com um poder centralizador assim, a gente não tem mais poder ainda de fazer o controle do estilo de jogo e tudo mais. É, eu cheguei a conversar com o Revolta também, depois que ele foi anunciado com vocês e tal, ele me falou que a passagem dele pela Red fez ele aprender muita coisa, né, e ele até comenta assim, a gente assistiu, né, aquele Rumo ao CBLOL, eu acho que era o nome do documentário da Riot, a gente via as reuniões, a gente via que era sempre o Revolta bolado, né, ele falando todo mundo quieto, ele lá no meio falando, era sempre aquela coisa assim, e eu lembro que ele tinha até comentado, por exemplo, que uma coisa que eu achei legal, que ele gosta, ele tem um perfil que todo mundo trabalhando sério e etc, enquanto, sei lá, o Titã e o Yoda já é um perfil que eles tem que jogar mais assim, na brincadeira, se divertindo, e ele até fala, não tem problema, a G2 joga assim, sabe, a G2 joga nesse estilão e é um dos maiores times de todos os tempos, né, só que ele já tem aquele outro estilo dele mais centrado e tudo mais, né, e eu ficava pensando nisso, como que seria ele aí na NTZ e tudo mais, né, você falando sobre você conversando com ele, o Micão tá te ajudando nisso também, porque o Micão já lidou com ele durante muitos splits, né, o Micão é um cara que pode chegar e te dar umas dicas, qualquer coisa também, né. Sim, o Micão sempre comentou muito sobre o Revolta, ele admira muito o Revolta, e ele sabe um pouco do funcionamento também, né, aquele grupo do Exord antigo lá, todo mundo se conhece muito bem, né, então ele já sabe como funciona cada um, e ele já vinha me avisando sobre as coisas do Revolta e tal, ele me ajudou muito no começo agora, o Micão, tanto o Micão quanto o Envy, porque eles, querendo ou não, eles são os veteranos, né, da line-up, então eles podem defender muito os meus pontos de vista, né, sobre como jogar, sobre como deve funcionar uma equipe, né, então eles já me ajudaram muito, o Micão nessa parte mais relacional, né, ele é um cara muito bom nisso, e o Envy muito na parte de exemplo, né, o Envy é um cara que ele lidera 100% pelo exemplo, né, que também é uma coisa muito rara, na minha opinião. Então... Sim, ele não é o cara que vai... foi mal, mas só para explicar para o pessoal, o que eu vejo, né, às vezes ele não é o cara que vai reclamar com outro jogador, né, pô, você está jogando pouca solo kill, ele é o cara que ele vai chegar lá e jogar mais solo kill na frente desse cara, para esse cara ver, tipo isso, né. É, ele é assim mesmo, assim, é, a gente fala muito sobre ele ser o Michael Jordan, né, o Michael Jordan, a Kobe Bryant e tal, e eu li bastante sobre os dois, né, li Phil Jackson, inclusive, que é o treinador deles, e eu acho que ele se assemelha muito mais ao Kobe do que ao Michael Jordan, porque o Michael Jordan era um cara realmente esse que você falou, né, que chega e pentela e vai a taia, e vai a soco e tal, e o Kobe era muito mais na dele, né, ele era muito mais, ó, eu vou fazer mais do que você, eu sou mais esforçado do que você, então ou você vem atrás de mim ou você fica para trás, né, então o Bruno é o Enville é um cara muito mais assim e eu não lembro de nenhum jogador tão focado e que a vitória importe tanto do que pro Enville são duas pessoas que tem me ajudado muito no começo e quando existe um choque de ideias é muito importante que você tenha um jogador dentro do jogo ali que defenda suas ideias também. Sim, sim, legal pra gente finalizar tem duas coisinhas a primeira cara, uma não polêmica mas uma coisa que muita gente muita gente criticou e tudo mais as performances do Gregolândia até agora durante um campeonato da Loading sendo que assim, vocês estavam jogando com o time da Academy enquanto a galera estava jogando com o time do CBLOL também, então o Gregolândia foi muito criticado e muita gente até falando como, ah, coitado do Mills e etc falando primeiro do Gregolândia o que você está achando dele o que você vê nele, sabe? Eu tenho uma relação muito mais próxima da comissão técnica da Academy com o Roading, eu converso muito com ele e com o Mills também o Mills é um cara sem palavras pra escrever o quão bom ele é então eu converso muito com eles e o que eu tenho muito de informação do Gregolândia é que ele é um cara que ele quer ele quer muito, ele está disposto tanto que ele tem uma carreira até meio teórica, vamos dizer assim na questão de conteúdo e de streaming e tal e a primeira entrevista que eu lembro dele ter falado é eu realmente estou afim de colocar tudo em jogo pra poder ser o melhor pra poder melhorar pra poder jogar profissional então é uma coisa que ele sempre sonhou uma coisa que ele quer então eu acho que esse mérito não cabe a gente a julgar mais porque o cara realmente quer muito e ele está disposto ele está o tempo todo assistindo quando ele não está treinando ele está assistindo ele assiste o Revolta ele assiste o Zoão ele assiste todo mundo jogar porque ele quer, ele quer aprender em relação a como ele vai performar em stage ainda é cedo pra dizer porque é um time muito novo na Academy, tem muita gente nova acho que tirando o Mills que é muito mais veterano já a Yatsu já está com a gente o Hanor, mas eles ainda são muito novos eles ainda precisam vencer alguns medos algumas ansiedades de stage você vê aquele negócio legal dos rookies quando vai tirar uma foto filmar um vídeo ou falar sobre um jogo mais sério o pessoal fica nervoso então é bem legal e eu acho que o Grangolândia vem nesse sentido também como um rookie também é um cara muito focado é um cara que está afim é um novato, mas tem pressão porque ele é um cara já mais famoso e tal tem, tem pressão em cima dele eu particularmente acho que não me parece que isso vai afetar ele negativamente parece que ele está lidando bem ele lida com muita naturalidade ele tem aquele jeito meio despojado dele é exatamente é isso que eu ia falar parece que é um cara bem humorado então ele usa humor para poder se defender de tudo e dá certo exatamente então é um cara positivo de forma geral para o grupo e não tem como a gente ver a não ser com o tempo a gente tem que se provar no tempo então vamos dar tempo para o menino vamos ver como é que ele se sai show e Maestro só para a gente finalizar então cara mais um dream team do Flamengo vindo aí a PEN também vindo com um time forte novamente o Lúcio voltando a jogar do lado do BRTT e tudo mais a NTZ volta de novo a ser underdog como que você vê isso e se você gosta dessa posição como é que é? tá olha eu acho que se a gente for falar em papel a gente criou praticamente o dream team vamos dizer assim uma parte do dream team que a gente criou foi do ano passado você vê a Laude vem forte porque o Tai está lá o Flamengo vem forte porque o Redbirds está lá então primeiramente é muito orgulho eu tenho muito orgulho dos dois estarem sendo considerados grandes jogadores e fortes estou muito feliz por eles de verdade de eles estarem sendo reconhecidos em segundo lugar eu acho que é natural se a NTZ tendo essa posição que ela tem perante ao mercado vamos dizer assim de pegar um pessoal que está mais desacreditado de fazer um trabalho de reformulação de inserir essas pessoas no meio profissional eu acho que é bem natural que a gente sempre seja considerado underdog vamos dizer assim a gente não tendo as estratégias mais arriscadas vamos dizer assim mais espojadas no mercado então eu acho que é um tipo de pressão que a NTZ não costuma ter e acho que a Org gosta muito disso acho que a Org tem orgulho de ser assim de trabalhar assim de ser formadora de talentos então para mim enquanto eu estiver por aqui acho que é bem confortável para mim porque já é confortável para a Org também então tira um pouco do peso das costas dos jogadores alguns jogadores preferem ser underdogs vamos ver o Redbert ele sempre falou que ele quer ser underdog agora ele está no super dream team exatamente a gente brinca com ele sempre a gente ainda tem contato com ele a gente fica zoando ele manda bom dia do dream team e tal ele fica muito bom mas vamos ver vamos ver eu acho que tem jogador que não liga muito sabe eu acho que tem jogador tipo Revolta o Envy esses caras não ligam se eles são underdogs se eles são favoritos se eles não estão muito preocupados não o cara só quer ganhar né é exatamente cara então acho que é isso aí Maestro muito obrigado pelo papo e vamos ver como é que a NTZ vai vir aí nesse ano né pessoal se a NTZ vai surpreender de novo não sei o que eu já vi pessoal falando eu acho engraçado que a NTZ realmente criou conseguiu criar uma expectativa do público que independente da line up o pessoal está assim pô a NTZ chegar no playoff já era né e agora são seis times que vão aos playoffs também né então vamos ver como é que vai ser né é isso aí acho que é legal essa posição de estar sempre perigoso né a galera nunca fecha o olho pra gente e acho que não deveria mesmo a gente trabalha bem trabalha sério e está querendo mais títulos esse ano show muito obrigado aí Maestro você que está assistindo aí comenta aí o que você espera da NTZ esse ano e deixa o seu like aqui no vídeo também beleza